Seu gostoso, bonde da chefia Gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na cana FlavinhaCBS.com.net Gostoso é você de quatro na manhã Na pedido alta, falando só tudo a cana Na nossa chuchota, só chuchota Vou botar, vou botar, vou botar Vai estar no sonho de quatro na tua cama Gritando bala, pedindo sal Botando tudo, botando tudo, dois, dois Botando tudo, botando tudo, botando tudo Botando tudo, botando tudo, dois Gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo bota, falando só tudo Botando tudo na nossa chuchota Gostoso é você de quatro na manhã Na pedido alta, falando só tudo a cana Botando só chuchota Vubotá, 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 Vubotá Vubotá, Vubotá, Vubotá Vubotá, Vubotá, Vubotá Vubotá, Vubotá, Vubotá Vai estar no sonho de quatro na tua cama Gritando bala, pedindo sal Botando tudo, botando tudo, dois Gostoso, ser gostoso Gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso